oi pekachu tudo bem com vocês bom que vocês sabem eu moro no medito do rio de janeiro e aqui tá muito frio e aí eu trouxe minha coberta com a minha mulher pra ver se esquenta alguma merda né no caso agora eu tô fazendo essa de dentro disso aqui eu não vou tirar não porque eu vou fingir que ainda tá frio mas tá bom não importa muito se tá desligada desligada bom é só então uma bosta essa aqui é olha isso olha olha eu vou tirar ela tá muito fofo tipo é um fã no extremo muito fofo é só que eu acabei de fazer vergonha é muito errado né ai cara eu não aguardo aí eu perco a monetização mas a melhor online que eu tenho é essa belíssima olha que belíssima gente eu não consigo me indique vídeos pelo amor de deus eu quero botar monetização esse vídeo anúncio vai me ganhar mole o youtube gente eu tô aparecendo não tô bem pobre tô pobre quase morando na rua na rua e aí e aí e aí o outro sabe e aí e aí O que a gente tá fazendo aqui é um bequim, meu amor. Espera aí, grudu. Eita. Aí, deu. Deixe o spoiler do vídeo, sabe? Ó, de cobertura. Porque eu não quero que grude, senão minha mãe me mata. Olha, Marico. Vocês estão vendo esse spoiler aqui? Ó, ó. Ei, não sei o que eu falo. Se quiser que eu faça o vídeo dela, pode deixar aí no comentário. Se quiser que eu faça o vídeo de Flipaya, pode deixar aí no comentário. Deixa aqui. Deixa aqui nos comentários. Vem cá, aproxima, pode aproximar. Puxa, 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 puxa. Deixa aqui nos comentários. Olha pra cá. Deixa aqui nos comentários. Tudo que você quer que eu gravo, ok? O que eu vou estar fazendo, vou tentar fazer, amor. Então, aí deixa aqui nos comentários o que eu tô fazendo. Volta, 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 volta. Não, tá bom assim, se ela não tem, se ela não tem, tá bom, querido. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto nada agradável. Não sei. Não, é muito agradável assim que eu tenho que agradar meu público. Mas, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É o que eu gravo no celular. Aí, eu não sei o que mostrar pra vocês, galera, entendeu? Eu quero fazer o vídeo que eu falo que agora eu tô todo mundo. Tô todo mundo, 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 tô todo mundo. Sai na minha frente que eu deitei uns quadros, meus quadros, tudo morreu, então, no caso, eu carreguei ele. Não, 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 porque eu aqui, ó, matei geral e tive que, tive que, tive que... Matar os caras tudo. Era assim, era lá em legado, tinha a parede, aí os caras tavam aqui, assim. Aí, eu tava atrás aqui, ó, aí ele vinha, peraí, aí um vinha por aqui, assim, aí eu, aí caiu, aí outro vinha, aí, de frente, né? Porque eles são tudo um animal. Aí vinha o outro, aí, aí, aí o outro, e mais quase não deitou, aí eu ajudei um, aí eu ajudei um, aí o outro ajudou, e ajudou. Então, foi essa a história do meu squad. E no final, a gente ganhou, porque, né? Gente, agora eu quero falar pra vocês que eu tô fazendo parceria com a Outro Command, que é uma guilda que eu tô participando, eu, meus dois amigos, tô participando nessa guilda. Não, tem muito mais, né? Amigos, pessoas que eu conheço na vida real. Eu e mais dois. Aí, tem um outro povo lá, mas a Carol saiu, mas eu não vou falar disso, mas eu tô dizendo que eu já tô na guilda da Outro Command. E, às vezes, até eu fui me criar um canal, ok? Então, se vocês querem o canal, vocês querem lá. Se vocês for criar, mas eu acho que não, provavelmente não, mas vocês estão com essa ideia, ok? E eu quero trazer alguma coisa pra vocês. Eu tô pedindo, por favor, eu vou ajoelhar aqui pra vocês, não vou ajoelhar, não. Por favor, gente, compartilha o vídeo. Ai. Compartilha o vídeo, senão... Eu vou atirar. Se tem cinco segundos pra compartilhar o vídeo. Cinco segundos. Quinze segundos pra compartilhar o vídeo. É... Pra compartilhar o vídeo. Eita! Pra compartilhar o vídeo, deixa o like, se inscreveu no canal e comentar alguma coisa. Por favor, vinte segundos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se você ainda não atirou, ainda tem tempo que eu vou atirar, mas quando dá sete e dez. Um, dois, três. Tchau! Pronto, se você não tiver atirado, você vai ter atirado, eu tiro, me tiro, que eu tô do outro lado da tela. Então, muito obrigado. Então, eu sou eu faça por são inútil. Bom, agora no meu canal vai ter dança, dança gatinho, eu inventei, não, já tem, dança gatinho, dança, agora vai ter no meu canal, todo vídeo vai ter, ok? Porque meu canal é muito chato, eu sei, pode falar, peraí, que eu vou tentar fazer um experimento, será? Não, não entra aqui, peraí, ó, ó, não aconteceu boche nenhum, eu fiquei nenhum, então vamos lá pro dança gatinho. Vamos voltar pra lá. Voltei pra cá, gostaram do momento baladinha? Agora todo dia vai ter momento baladinha, todo dia que tiver vídeo, velho, claro. Mais tarde vai ter vídeo gastando grifit card aqui no canal, então vai lá, você sabe, vai ser umas... Cinco e meio, se não for cinco e meio, vai ser seis horas. Quando postar, vou postar no meu Instagram, já me segue, que é arroba e iago gomes, ok? Vai lá, por favor, dá essa moral pra mim. Então, gente, esse foi o vídeo, se vocês querem mais momento, dança gatinho, comenta aqui embaixo, compartilha, Inscreva-se no canal, compartilha, deixa o like e comenta aqui embaixo se você quer mais. Então, um beijo, falou, amo vocês, meus Pikachu, então tchau!